Bora lá meu povo, pra mais informação sobre o Fortaleza Esporte Clube, tô invadindo aqui os vídeos da manhã pra poder conversar com você sobre a nossa permanência e muito mais, tá? Permanência porque o Fortaleza vence o Red Bull Bragantino e claro, consegue ficar na Série A pro ano de 2024 e agora a gente olha pra cima, né? A partir daí, olhamos e fazemos projeções pra Sudamericana vamos conversar sobre isso e ainda temos chance de cair numa terceira vaga da Copa do Brasil como? Você vai saber logo mais, fique aqui com a gente que a gente vai conversar sobre todas essas projeções além disso, tivemos um repórter aí xingando determinado jogador do Fortaleza acho que você já sabe qual é, mas vamos conversar também Kaleb em alta, Pikachu decisivo mais uma vez pelo Fortaleza fora que tivemos o tabu quebrado, né? Seis anos, vamos pro sexto ano de Série A nenhum time nordestino na era dos pontos corridos tinham conseguido ficar mais que os 5 anos, né? E a imprensa ainda fez uma análise da vitória sobre o Red Bull Bragantino pelo Fortaleza você vai ficar sabendo disso e muito mais mas já chega papocando o dedo no like, se inscrevendo, compartilha o link desse vídeo com seus amigos e vem com a gente, vamos! Começando mais um giro de notícias aqui no Expresso Eu sou o Raul, estamos exatamente na nossa sexta-feira, dia 1º de dezembro começando o mês e começando o mês de uma forma aliviada o Fortaleza Esporte Clube finalmente cravou a sua permanência na Série A em 2024 é bem verdade que era bem provável que o Fortaleza conseguisse, né? As projeções sempre trabalhavam em 1%, 1.4%, enfim, ficava ali naquela margem mas querendo ou não, as atuações vinham preocupando uma sequência enorme, né? 10 partidas sem vencer enfim, tudo isso passou, o Fortaleza conseguiu ficar na Série A e agora a gente olha pra Sudamericana, né? Se Deus quiser mas deixa eu trazer aqui na tela o motivo, como ficou a pontuação, né? O Fortaleza chegou aos 48 pontos com a vitória sobre o Red Bull Bragantino tivemos também a derrota, né? Do Bahia, que favoreceu o Fortaleza o Bahia já perdeu na, era o que? A quinta, deixa eu ver primeira, segunda, terceira, quarta partida da rodada bem ali no início, o Fortaleza já foi a campo sabendo o resultado do jogo, que aconteceu na quarta-feira o fato é que o jogo foi maluco, tivemos duas expulsões o Fortaleza fez um primeiro tempo muito interessante, né? inteligente, conseguiu dentro da sua estratégia de jogo amarrar o Red Bull Bragantino, que teve sim posse de bola mas o Fortaleza foi eficiente, jogou nos contra-ataques e conseguiu se defender bem o segundo tempo, meus amigos, foi um Deus de uns acudos o Fortaleza não conseguiu já implementar as suas ideias o Red Bull veio com tudo pra cima mesmo com duas expulsões, parecia que o Red Bull que tinha jogadores a mais no campo foi complicado, mas no fim deu certo o Fortaleza vence por 2x1 e claro, com 48 pontos, não pode mais ser alcançado pelo Bahia, que só chega aos 47 e assim, estamos livres, né? do decêncio o que fez, óbvio, o torcedor do Fortaleza começar a pensar na Sudamericana e eu já vou trazer projeções pra vocês da Suda, tá? Fortaleza começa a pensar em Sudamericana e as projeções são as seguintes, ó Fortaleza pode garantir vaga na Sul-Americana no domingo veja os possíveis cenários, tá? Tricolor de Aço recebe o Goiás no Castelão pela 37ª rodada a matéria aqui é escrita pelo Vladimir Marques do Diário do Nordeste e vamos ver as projeções, tá? aqui no começo ele vai falar, obviamente, do resultado mas vamos pro que importa que é as projeções pro Fortaleza conseguir cravar sua vaga na Sudamericana o torneio internacional seria muito importante, né? mais um ano consecutivo ó, os cenários em caso de vitória o Leão já tá classificado pra Sudamericana chega aos 51 pontos e não precisa pensar em nenhum outro resultado venceu, tá na Sudamericana e é claro, né, pessoal? Fortaleza é favorito se daí vai ganhar é outro 500 mas Fortaleza jogando contra o Goiás já rebaixado um jogo de despedida que tende a ser festivo, né? na Arena Castelão temos que vencer e se vencer já tá safe na Sudamericana sem pensar, sem fazer cálculo mas, entretanto, todavia se isso não acontecer em caso de empate o Leão chega aos 49 pontos e precisa torcer pra que Santos não vença o Atlético Paranaense fora de casa ou o Cruzeiro também, né? não vença o Botafogo claro, lembrando que isso é pra já ser já conseguir a vaga na próxima rodada o Fortaleza ainda tem o último jogo contra o Santos em caso de derrota se o Fortaleza se manter com os 48 pontos precisa torcer pra empate entre Santos contra o Furacão e o Vasco diante o Grêmio e além da derrota do Cruzeiro contra o Botafogo pra já na 37ª rodada se garantir na Sudamericana esses são os cenários são cenários bem favoráveis tendo em vista que o Fortaleza é sim favorito contra o Goiás se fizer sua parte dentro de casa já tá safe já tá seguro e eu vou trazer rapidinho a tabela aqui na tela só pra gente conversar rapidinho sobre uma possibilidade do Fortaleza já ficar na terceira fase da Copa do Brasil, né? não é uma possibilidade simples eu vou falar logo de cara pra vocês não adianta mentir mas tem sim então tem que ser comentado o Fortaleza pode ficar com o seguinte cenário, tá? vai direto pra terceira fase da Copa do Brasil o time que tiver melhor posição dentro dos que não estão na Libertadores posição que hoje é ocupada pelo Atlético Paranaense com 53 pontos e é por isso que não é um cenário tão fácil assim o Atlético Paranaense tá bem à frente no Fortaleza o Fortaleza tem 48 pontos então pra que isso ocorra o Atlético Paranaense nas duas últimas partidas no máximo poderia empatar que chegaria aos 54 e o Fortaleza teria que vencer as duas partidas que também chegaria aos 54 pontos e passaria pelo critério desempate o número de vitórias o Atlético Paranaense é claro que a gente tem um internacional, né? uma vez que o São Paulo já conseguiu a vaga na Libertadores não entra nesse nesse quesito a gente ainda tem o Internacional na frente do Fortaleza que nesse cenário só poderia fazer cinco pontos como é impossível, né? ali tem dois jogos não tem como fazer cinco pontos o Internacional teria que vencer e empatar ou seja, no máximo fazer quatro pontos e o Atlético Paranaense por sua vez teria que no máximo empatar uma das duas partidas se vencesse esse cenário já iria contra o Fortaleza você acha que é possível? se você acha comenta aí traz pra gente e vamos pro próximo tópico, tá? porque tivemos jornalista falando mal de jogador eu vou trazer o vídeo na tela e já vou pedir pra que você deixe nos comentários a opinião de vocês confesso que entendo um pouco do sentimento do Anderson nosso companheiro parceiraço o Anderson Azevedo mas vamos ver o que ele falou sobre um determinado jogador do Fortaleza vamos embora lá vem Fortaleza não marcou Pedro Augusto é pra matar o jogo Pedro Augusto o que que é isso? o homem o que que é isso? o homem vai se lascar ele perde um gol inacreditável vai pra baixo da régua isso é uma ruindade rapaz uma praga dessa que não faz um pênalti daquele é o gol que esse infeliz perdeu incrível o gol que perde Pedro Augusto ele Thiago Galhardo confesso que o que me pega muito é que eu escuto uma voz no fundo falando assim ele fez o mais difícil e realmente é isso eu concordo obviamente com o Anderson Azevedo mas deixe sua opinião aí no comentário sobre o Pedro Augusto a fase obviamente não é boa mas se a gente está falando de coisa ruim vamos falar de coisa boa porque tivemos destaque na partida a gente teve o Kaleb mais uma vez jogando muito bem teve o Pikachu sendo destaque e aqui do blog do Camps análise Fortaleza sofre mas Kaleb desequilibra e o time tricolor acaba com o jejum e vence o Red Bull Bragantino ele vai trazer os melhores momentos e é uma matéria que eu uso mais como deixa para a gente comentar como esse momento do Kaleb vem muito bom é um jogador que vem contribuindo tanto com assistências com gols fica o questionamento será que se entrasse antes a história teria sido diferente deixe sua opinião comente aí eu acredito que sim eu acredito que se o Kaleb tivesse tido mais oportunidades um pouco mais cedo teria se desenvolvido mais rápido e teria claro contribuído mais com Fortaleza Esporte Clube mas é claro que isso fica sempre no campo do IC a gente não vai ter como cravar mas deixe sua opinião no chat e vamos conversar mais um pouquinho porque tivemos também quebra de tabu o Fortaleza se torna o primeiro nordestino a chegar ao sexto ano consecutivo na série A dos pontos corridos o Tricolo garantiu feito após vencer o Bragantino por 2x1 e é mais um tabu quebrado pelo Voivdon o máximo de tempo que as equipes nordestinas conseguiram se manter na elite foi no período de 5 anos o Esporte entre 2014 a 2018 o Bahia entre 2017 a 2021 e o Ceará entre 2018 a 2022 pararam todos na barreira dos 5 anos Fortaleza quebra o tabu e é claro a gente espera que seja só o começo de muitos anos e o Fortaleza se consolide obviamente numa série A de campeonato brasileiro é tudo que a gente mais quer encerrando o nosso giro de notícia do dia eu quero agradecer de coração a todos que acompanharam 6h15 a gente se vê fique aqui com a gente compartilhe o link curta a gente se vê um forte abraço valeu tchau